E aí, literários, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que vocês estejam bem também. E hoje a gente vai conversar sobre um livro que me enganou, pessoal, que é A Vida que Enterramos, do Aylen Eskins. Não sei se se pronuncia assim o nome dele, tá, pessoal? Eu não tive tempo, infelizmente, de pesquisar um pouquinho sobre o autor, tá? Mas já converso, então, com vocês sobre isso, por que que o livro me enganou. A capa é super bonita, né, gente? Eu comprei pelo título e pela capa. Gostei muito mesmo da Intrínseca, tá? Mas antes de entrar na resenha, gente, eu já quero pedir pra vocês se inscreverem no canal. Vai aparecer por aí a fotinho ali, vocês podem clicar pra se inscrever. Me sigam nas redes sociais, que tá aqui no box de descrição do vídeo. Dê o like, aquela coisa toda que vocês já sabem, né, pessoal? Aquele merchan todo. Mas então, vamos lá. Sobre o autor, ele é esse cara aqui, ó. Ele, eu acho que faz parte dessa leva de novos escritores, tá, pessoal? E eu li um outro livro também, que eu vou fazer resenha, que é esse daqui, a Livraria 24 Horas, do Mr. Penumbra, que também me enganou, tá? Me enganou, não. Esse daqui eu fiquei um pouquinho decepcionada, né? Eu achei que era mais interessante, mas enfim, aquilo ali vai ser uma outra resenha. Voltemos aqui. Então, esse Eilen aqui, gente, ele é advogado criminalista, tá? Aprimorou suas habilidades de escrita criativa na Universidade de Minnesota, tá, gente? E a vida que enterramos, tá? Ganhou, pessoal, é o romance de estreia dele, e ganhou um prêmio de melhor primeiro livro de mistério de 2014, tá? Então, foi lançado aí em 2014, já teve, então, aí uma premiação, né? Já ganhou. E vamos à história, então. Por que que eu... Esse livro me enganou, né? Por que que eu achei que era uma coisa e no fim é outra? Eu comprei pela capa, pelo título, e pelo que eu vi na sinopse, tá, gente? Aqui é um senhor que ele é acusado de um crime e ele vai, ele cumpriu pena no presídio, tudo ficou preso muitos anos, 30 anos, mais ou menos. E como ele tá com câncer em fase, assim, terminal, ele vai pra uma, pra um tipo, um asilo, né? Pra uma casa geriátrica, enfim. E ele começa a contar a história dele. Eu achei que era um drama daqueles, sabe? Aqueles livros, assim, pesados, que faz a gente pensar, que faz a gente chorar. Não, não tem nada a ver, gente. Nada. Apesar do título, apesar da capa. E dessa carga que tem na sinopse, ele não segue essa linha, tá? Falar pra vocês, então, qual é a real do livro aqui. A gente tem esse senhor, então, que ele tem uns 60 e poucos anos, o nome dele é Carl Iverson, tá? Lá nos anos 80, ele foi acusado de estuprar e queimar o corpo de uma jovem de 14 anos, tá? Então, por uma série de provas mal apresentadas e um júri que foi ali meio que manipulado, ele acabou indo preso, né? Sendo preso. E ele também não fez muita questão de provar a inocência dele, porque, né? Ele se diz ser inocente. E isso a gente vai descobrindo no decorrer do livro. Então, a gente fica sabendo a história dele, porque a gente tem aqui um personagem que é o Joey, que ele tem 20 anos, mais ou menos. E aí, gente, a mesma coisa, assim, do Mr. Penumbra. Também é um jovem, tá? E eu não gosto de histórias com teens, né? Apesar de um cara já de 20 anos não ser um jovem, né? Um adolescente, mas tá ali ainda, né? É jovem. Não é o tipo de livro que me agrada, tá? Quando são esses personagens, ainda mais é um protagonista, né? E esse Joey, ele é também um protagonista junto com o Carl, tá? Então, esse Joey, é esse menino que tá estudando, ele tá na faculdade, ele precisa entregar um trabalho. Ele precisa fazer, ele faz o curso de letras e ele precisa fazer uma biografia de alguém. Por isso, ele chega no Carl, né? Ele faz uma pesquisa com o que ele vai fazer. Enfim, ele acaba chegando lá no Carl pra fazer a biografia que ele precisa apresentar. E o Joey, ele tem um irmão autista e uma mãe alcoólatra. Sim, é bem complicado, assim, a vida dele, essas partes, assim, do irmão e da mãe. Dá um pouco de raiva da mãe dele. Dá um pouco não, muita. Deu muita raiva em mim, dessa mãe alcoólatra, que é totalmente desleixada com o filho autista, sabe? Que é da idade do Joey, assim, um pouco mais jovem. E a mulher só, pronta, só dá problema. E o Joey saiu de casa. Então, ele mora lá no campus, lá na universidade, tudo lá perto, né? E a mãe e o irmão moram numa cidade ao lado, assim, próxima, né? Então, além dele, da história, então, ter esse rumo dele fazendo essa biografia do Carl, ainda tem todas as complicações que surgem por conta da mãe alcoólatra e do irmão autista, tá? Então, ele começa a conversar, fazer as entrevistas com o Carl, e o Carl, ele é um condecorado militar da época lá do Vietnã, pessoal. Então, assim, ele parece ser um senhor do bem, uma pessoa do bem, né? E o Joey começa a ficar intrigado com aquilo ali, porque, né? O cara tem essas condecorações, ele se diz ser inocente, mas ao mesmo tempo não fez questão de provar a inocência dele, tipo, ah, tá, fui preso, fui acusado, tá, tudo bem, me leva, sabe? Então, o Joey começa a se aprofundar nessa história e procurar a verdade. Então, aí é que a história toma o rumo, porque eu achei que ia ser um drama do senhor falando, né? A vida dele, essa coisa toda. Mas não, ela toma um curso, assim, de policial, mistério do Joey, esse jovem de 20 anos, tentando descobrir o que aconteceu lá nos anos 80, porque a história se passa aqui no ano 2000 e pouco, né, gente? Foi há 30 anos o crime. E ele tem mais uma menina, que é vizinha dele, que ela é muito foda, que ele se apaixona por ela, porque ele é um trouxa, né, um jeitão de trouxa, de pamonha. Ah, é aquela coisa toda, por isso que eu não gosto com temática teen, gente, não dá. É tudo muito caricato. Os jovens são todos iguais. Olha lá, menina fodona, o guri que é um pamonha, sabe, que se apaixona, mas no fim ele conquista a menina. É tudo igual. Esse daqui é a mesma coisa, gente. Mas não são livros ruins, tá? Acho que muita gente vai gostar. Mas pra mim não funciona. Eu até hoje não li o It do King, pessoal, porque o elenco, digamos assim, são jovens. Então eu tenho receio de ler. Eu sei que eu tenho que ler, mas eu tenho esse receio. Tá, gente? Então a história é isso. É esse jovem, então, conversando com esse senhor, fazendo as entrevistas, buscando descobrir a verdade, o que aconteceu. E ele descobre, realmente, ele descobre o que aconteceu. E fica aquela dúvida no ar até quase o final do livro. O Carl é inocente ou não? Ele cometeu ou não cometeu esse crime? Por que que ele aceitou tão passivamente a culpa, tá? É mais ou menos isso, pessoal, tá? Muita gente acha que vai gostar, sim, ganhou o prêmio, né? Eu acho que esse livro aqui, ele se encaixa, então, num mistério, num policial. E não tem toda aquela carga dramática que eu achei que tivesse, infelizmente. Tá, gente? Fica a dica aí, né? Pra quem quiser dar uma lida. É um livro fino, rápido de ler. Não é nada complicado. Deixa eu ver se eu separei um trecho aqui pra vocês. Separei. Eu vou ler aqui, então, uma partezinha que ele fala da mãe. Tá, gente? Então, assim. Até onde a minha memória alcançava, minha mãe estava propensa a drásticas mudanças de humor. Em certos momentos, ria e dançava com a gente pela sala. Pela sala de estar. E em outros, arremessava pratos pela cozinha. Uma bipolar típica, pelo que entendo. Claro que esse diagnóstico nunca foi feito de maneira oficial, porque ela se recusava a procurar ajuda profissional. Em vez disso, tapava o ouvido e seguia a vida assim, como se a verdade não existisse e se ela nunca ouvisse as palavras sendo pronunciadas em voz alta. Acrescente a esse caldeirão uma dose cada vez maior de vodka vagabunda. Uma forma de automedicação que aplacava o grito interior. Mas amplificava a loucura exterior. E o resultado é um retrato da mulher que deixei para trás. Então, isso daqui é quando ele, né, tá falando quando ele saiu de casa. Tá bom, gente? Fica aí a dica, tá? Se inscrevam aí no canal. Ativem o sininho de notificação. Pra vocês, né, serem avisados quando tiver um vídeo novo no canal. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.